E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal, e no vídeo de hoje eu quero fazer uma parada bem interessante, que como vocês sabem, o Thales, ele é meio que o mascote do canal, e eu tô tentando desapegar isso há um tempinho. Vocês podem ver que eu troquei a foto, botei do meu personagem criado mesmo, é uma imagem que o Algo Aleatório fez, ele que é um dos inscritos aqui do canal, e também ele é bem ativo lá no servidor do Discord, então se você quer ter mais contato comigo, o primeiro link é na descrição do nosso servidor do Discord, sempre fazendo muita coisa, então se você tem interesse, tá lá. Então o que a gente vai fazer? A gente tá naquela ISO do Fusions, que vai ter a fusão do Thales com o Slug, que o nome é Thurslug, e não podemos esquecer do Baby Turleta, que na verdade foi uma novidade quando eu gravei essa ISO, pela primeira vez, eu não imaginei que eu veria isso. Daí vamos botar tudo aleatório, cara, vocês vão acreditar que eu demorei uma hora pra conseguir fazer um time de fusões numa ISO que supostamente é de fusões, ficava parecendo sempre pessoas genéricas, tipo Yantia, Vegeta, Super Saiyan, e a gente sabe que não é isso que a gente quer numa ISO do Fusions, então vamos começar. Cara, eu já vou começar pedindo aleatório aquela mendigagem de sempre, deixem o seu like, se inscrevam no canal, e por aí vai. Porque agora a gente vai começar um pouquinho de treta agora, porque, cara, se um dia vocês conhecerem alguém que vocês querem investir nessas coisas, assim, uma pessoa que você considera valorosa, e assim, e essa pessoa, em troca, ela caga pra você, tipo, você cai fora, cara, porque esse é o meu caso com o Marlon, cara, porque no meu caso, vocês podem saber que há pouco tempo eu lancei a minha ISO do GT, e, tipo, eu gravei lá nos primeiros segundos da ISO, eu tento falar com o Marlon, tipo, ah, Marlon, se você puder, me chama no seu canal quando você for gravar a minha ISO, porque, tipo, o que melhor de gravar uma ISO do que a pessoa que fez a ISO e você comentar direto? Porque eu duvido muito que exista alguém do canal do, assim, alguma ISO que o Marlon gravou, que ele teria a chance de gravar com alguém, assim, que fez ISO, porque a maioria é tudo gringo, basicamente só eu, só eu tô nessa linha de bravido do que faz ISO, se tem algum outro eu posso estar esquecendo e me equivocando, mas a questão é que... e, tipo, vocês sabem que eu sou praticamente falido, cara, e, tipo, não pensem que eu queira lucrar por cima do Marlon, assim, igual possa parecer, mas, tipo, é que, tipo, o Marlon, ele faz um vídeo da sua ISO, e, tipo, o cara, ele bota o seu canal na descrição, e, tipo, eu sou o último link da descrição, é sério que eu sou tão merda a ponto que eu tô abaixo do servidor do Discord, porque, tipo, tá lá os links, obviamente os primeiros links vão ser os da loja que ele tem patrocínio, aí depois vai ter o servidor do Discord dele, provavelmente o de live também, e, tipo, eu tô abaixo de tudo, eu sou o cara que fez o vídeo existir, e eu sou o último link, porque sim, e essa é uma coisa que o Marlon faz desde a época que a gente gravava junto, cara, porque... eu não vou falar que isso aqui é um esposo, é mais uma... é um negócio que eu tô fazendo pra mim mesmo, porque isso nunca vai chegar a ele, eu sei que não, mas, tipo, eu fico triste e é uma frustração que eu tenho comigo mesmo, eu não quero trazer toda essa negatividade, essas coisas, mas... às vezes a gente tem que falar umas merda pra ficar, pra sentir melhor mesmo, porque às vezes a gente fica bolado mesmo, então... um brinde a merda, pessoal, um brinde a merda, ligam seus copos, e digam comigo, um brinde a merda, tec-tec. É, agora vamos trocar, vamos botar o... o Turleta, que é a fusão do Baby com o Turlet, mas, cara, os caras foram longe nessa fusão, né, vamos falar sério, cara, eu acho que nem eu, que sou, tipo, um doente, tipo, o Dragon Ball conseguiria pensar nessa fusão, cara, sendo bem sincero, eu sou uma pessoa que fez o Bio Broly Super Sadie em 3, então você vê que eu tenho um nível de doença, assim, bem legal. Eu não gosto muito dessa... dessa Super 18, porque, tipo, ela claramente é a 18 normal, acho que o cabelo é um pouquinho maior, e com a... a jaquetinha, assim, mais... mais vulgar. Mas, tipo, se você pegar o 17 e o Super 17, mano, o Super 17 tem uns... tem uns 2 metros, no mínimo. Então, pelo menos essa 18, na minha opinião, deveria ter uns 2 metros. Claro, é uma crítica meio merda, é uma crítica meio merda, claro, mas eu acho que poderia rolar, sendo bem sincero, eu gostaria que fosse assim. Porque, assim, parece muito mais que ela é uma esquina 18 normal do que uma fusão, um novo ser. Porque, tipo assim, o Super 17, por mais que seja uma fusão dos dois 17s, que, aliás, não faz sentido, ele é bem diferentão, sabe? Ele tem as particularidades dele que possam fazer ele valer como um novo personagem. Embora um desses não seja carisma, né? Porque a carisma do Super 17 é a mesma que você encontrar a carisma do Broly no... na primeira forma, não existe. O Broly já não tem aquela carisma na última forma. Na primeira forma, então, o Broly é um mongol, cara. Sendo bem sincero. Aliás, você não pode falar mongológeno na Twitch, né? Porque, senão você é banido. Mas será que no YouTube você pode? Aqui vai a crítica. É tipo, agora vamos falar uma coisa mais leve. Há pouco tempo, eu tava fusão no YouTube como sempre, porque, se vocês não sabem, eu vejo mais vídeos do que eu produzo. Aí, eu descobri há pouco tempo que existe um canal que ele posta quadrinhos da Tuma da Mônica. E, tipo... Cara, Tuma da Mônica é muito foda, cara. Cara, recentemente, eu tô lendo vários quadrinhos da Tuma da Mônica no YouTube mesmo. Eu recomendo pra todo mundo. Quando você quiser dar aquela vontade de soltar um Barroso, ler um Jibira Tuma da Mônica, porque Jibira Tuma da Mônica... Não tô falando que é ruim, eu tô falando que é muito bom. Só que eu tenho uma regra de quando eu era criança, eu lia muito Jibira Tuma da Mônica enquanto eu cagava. Então, essa é uma lembrança que eu tenho uma coisa que eu fazia... Vamos trocar aqui, já tá bom. Ih, deu merda. Vamos trocar, porque senão a gente morre, né? Eu tenho uma regra com cada Jibira Tuma da Mônica. Por exemplo, se eu quero uma aventura, eu leio Mônica... Eu leio Mônica Cebolinha e Cascão, que é mais ou menos os mais agitadinhos. Aí, os Jibis da Magali era o que eu lia quando eu tava, tipo, chegando a hora do almoço, a hora da janta. Porque os Jibis da Magali dá fome, entende? Aí, quando eu queria, tipo, dar uma relaxada, assim... Dar uma relaxada mesmo, eu li os Jibis do Chico Bento. Inclusive, eu tenho uma história muito legal também, que existe uma época onde eu... eu assinava os Jibis da Tuma da Mônica. Aí, beleza, era foda e tudo. Era a época que a Tuma da Mônica ainda era da reeditora da Globo. Aí, teve uma hora do nada que... que, tipo, a indústria mudou, quer dizer, a editora mudou, e do nada... virou a Panini, que é a que tá até hoje. Aí, a Tuma da Mônica... Aí, tipo assim, num mês, eu tava recebendo os Jibis da Tuma da Mônica. No mês seguinte, eu tava com os Jibis do Cinto do Picapó Amarelo. Aí, eu pensava, what? Uma hora você tá com a Mônica, outra hora você tá com a... Emília. Tá pra ver como é que os negócios foram longe. E, tipo, os caras nem avisaram. Os caras já saíram trocando. Pô, você tá assinando a Tuma da Mônica, só que não tem uma Tuma da Mônica. Vou enviar pra você um Jibis do Cinto do Picapó... do Cinto do Picapó Amarelo, e foda-se. Esse é o resumo do que os caras fizeram. Mano, esse... Esse cara não morre, não é possível. Inclusive, até hoje eu não encontrei um mod bom do... do Carole. Tanto o Carole normal, quanto o Carole Black. Ainda espero que exista um mod bom dele em algum momento, mas... Eu sei que não é muito... Não é muito diferente, porque, tipo... Claramente, o Carole Black, você vê que ele é um... Ele é um brulho, assim... Com os detalhes de Goku, assim... O corpo é mais do brulho do que do Goku, assim... Mas, tipo assim, não... Não achei nenhum bem feito ainda, cara. É tipo o mod da Abra. O melhor que teve foi o meu. E, tipo... Porque antes de ter o mod da Abra, o que os caras faziam? Os caras, ele pegava, sei lá... Eles pegavam o corpo do Trunks adulto, pintavam... Já jogou o Dragon Ball S? Que tinha o Abra no jogo? E era claramente o Trunks com a armadura. Aí ele só pintava, por exemplo. E... Caralho, que efeito bonito. Será que eu morro? Eu não morro. Ainda bem, porque agora eu posso trocar e manter minha vida. Ainda bem, ainda bem que eu acertei esse TP, cara. Se eu tivesse errado, eu estaria muito triste. Cara, tem alguma coisa errada com essa ISO? Que eu estou percebendo que os danos... Os danos não estão muito legais. Parece que os pessoales estão tirando menos. Olha só. É estranho. Ou talvez eu esteja focando tanto no papo que eu esteja... Esquecendo de dar dano nos personagens. É uma hipótese, mas não podemos descartar ela. Agora... Ah, nossa... Agora... Agora é foda, cara. Porque... Vocês lembram daquele vídeo do Godita que eu fiz? Daquela análise que eu fiz da aparição do Godita? Que ninguém viu esse vídeo? É sério, cara. Tem uns vídeos meus que ninguém vê, sabe? E eles ficam muito obscuros. Por exemplo... Na verdade, eu tenho um... Eu tenho uma teoria que esses vídeos aí que ninguém vê. Que são aqueles vídeos que eu faço de... De histórias de pessoas que nem ligam de Dragon Ball. Em algum momento eu estou achando que eles vão ser cult. Tá ligado? Alguém vai olhar esses vídeos no futuro. E vai achar cult. Essa biblioteca que eu fiz, cara. Porque ninguém faz disso além de mim. Ninguém faz disso, cara. É tipo Casa do Kame antigamente, cara. O pessoal venera o vídeo do Casa do Kame antigamente. Até porque o cara do Casa do Kame hoje em dia... Ele não faz mais nenhum vídeo assim de... Propriamente de curiosidade de Dragon Ball, sabe? Ele só posta... Ah, capítulo do mangá. Porque Bills não chupa o pau do Moro. E etc. Não necessariamente isso. Mas vocês entenderam. Mano, é isso que eu odeio, cara. É tanta animação... Que não dá tempo das coisas acontecerem, cara. Pera aí. Troca. Porque daí eu dou tempo do cara regenerar a vida. Manda esse full power... Sei lá o quê. Mano, essa cidade aqui não me é estranha, cara. Ela é a cidade do GT de algum outro jogo, cara. Porque eu tô me lembrando de alguma coisa nela. O pior é que a gente tem que inventar o Gohabi aqui agora. Inclusive Gohabi é o nome que você... Que você lê. E você, tipo, parece que dá um negócio no estômago. Que você fala Gohabi. Parece que você tá, tipo, arrotando enquanto fala. É um negócio que você se sente quando fala Gohabi várias vezes. E é muito estranho falar Gohabi. Não importa. Vocês podem ver também que eu tô com um problema no emulador. Vocês olharem a barrinha do inimigo. Que ela tá piscando. Ah, que dano ridículo, cara. Eu não uso mais esse negócio, cara. Eu não uso mais esse negócio nem fudendo. Muito ruim. Muito ruim mesmo. Vamos lá. Agora só tem que focar. Não. Não. Tá bom, tá bom, tá bom. Beleza. Mata. Tudo bem. Agora a gente tem que se concentrar. Vai ver o que o inimigo vai fazer. Tá. Ele manteve a distância. Tudo bem. Ele começou a mandar mais energia pra um lugar aleatório. Deve ser o ritual dele. Se o tio do Jack-chan tinha aquele ritual, o Moguba fedital, ele também deve ter o ritual. Puta merda. Isso foi o grande do nada. Olha só, meu amigo. Será que a sorte está... A... Cala a boca. Antes que você faça merda. Será que a sorte está correndo agora para o grande Lukitsun? Inclusive, eu fiz uma pesquisa. Que existem umas pessoas, assim, quando me conhecem pela primeira vez, que me chamam de Lukitsun. E eu não culpo ela, porque o cara realmente tem esse som, mas... Eu... Sei lá. Vocês querem saber a história do porquê que eu criei esse nome Lukitsun? Eu... Eu jogava um jogo online uma vez. O nome do jogo online era Neverwinter, o nome. Era um MMORPG, porque era a época que o jogo online estava na moda. Eu ficava toda semana caçando um MMORP de novo pra eu poder fazer o meu próprio Kirito. Ah, eu nunca consegui fazer o meu MMORPG que eu podia fazer o meu Kirito. Então... Aí, nunca se... Ah, vai tomar no cu, né? Por favor. Não, o foda é que o cara pede pro cara tomar no cu, assim, com consciência. Eu sou um bêbado educado. Peraí. Não, pelo menos agora eu sei que eu vou ganhar, cara. Porque não é possível. Olha a vida dele. Cala a boca. Cala a boca. Isso é karma. Isso é karma. Você não pode estragar as coisas. Tá bom. Eu consigo. Eu sinto que eu deveria ter falado alguma coisa, mas eu esqueci agora porque eu estou com tanta concentração agora. Eu não consigo parar de falar. Eu vou continuar falando até eu matar o cara que eu não consigo lembrar da fusão. Porque se a fusão metamor é a Gohanx, então essa aqui seria a Turtem. Pelo menos agora eu sei que está certo, porque... Não, agora eu errei. Isso que é o foda. No vídeo que deveria ser o Turtem, eu falo o Turhan. No vídeo que era pra ser o Turhan, eu falo o Turtem. Mano, tem um de muito errado comigo, cara. Não é possível. Aleluia. Tá morto. Tá morto. Então a gente viu que é possível derrotar 5 fusões aleatórias usando 2 fusões do Tunis. Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. Muito obrigado pelo seu apoio. A gente se vê no próximo vídeo. Provavelmente vai ser na quarta. Se cuida pessoal e tchau. Tchau.